Olha o Bob Firmino, olha quem a gente tá mostrando, olha quem a gente tá mostrando, é o artilheiro do campeonato. Mas vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. A pita-arbitragem começa o jogo. Esse é o time titular do Hurricanes. Manda pra trás, pode ser bom. Bateu pro gol. Gol. Saída de bola do Boca Juniors, que agora perde o jogo. Bola retomada por ali. Christian Medina. Fernandes. Corta a defesa. Sobra campo e ele dispara. Salva o goleirão no bando a mano. Fica bem quentinho na hora do... Bateu, vem o escanteio na área. Manda pra longe o escanteio. Desarme da moral, sem cometer o pênalti. Que maravilha. Fernandes. O árbitro não apita. Segue o lance, ele dá a vantagem. Toma a bola no campo de defesa. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Paz. Preferiu cruzar pra trás. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Pra recomeçar o jogo, 2x0 no placar. Cavani. Fernandes. Fernandes. Sobrou o campo pro time jogar. Chega. Sola a bola. Tocou por elevação. Advíncula. Fernandes. Cavani. É pra voltar pro jogo. Aqui tem goleiro, bela defesa. Quem tá falando? Cobrou na área. Bom. Corte. O escanteio parecia perigoso. Corta. Afunila a jogada. Cavani. Toma a bola dentro da área. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Vai conduzindo a bola. Perdeu. Matou o ataque. Final do primeiro tempo. Apita o árbitro. Galera feliz com o placar até aqui. Segundo tempo de bola rolando. O Harry Kane domina. Vamos pra segunda etapa. Caminho liberado pro Harry Kane. Pelo lado. Passa interceptado. Leu bem o lance. Cavani tem a bola na ponta. Pode avançar. Preciso. Recupera na área de defesa. Guerra. Vai descendo. Ganha campo. É só mandar pro gol. Rebate o goleiro. Manda pra longe. Fernandes. Cavani. Se manda com a bola, Cavani. O Coro come na casa do Noca. Arbitragem deixa o jogo correr. Aplica vantagem. Calbote tira a bola. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. O zagueirão ficou pra trás. Bola cruzada pra trás. Gol! Gol! Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Guerra. Vargas. Pérez. Continua avançando. Pérez. Continua avançando. Fernandes. Ele é o... Ele são as pessoas que eles gostam. Fernandes. Divide pra ficar com a bola. O Hurricane sobe. Procura uma brecha na defesa. Manda pro meio da área. Para no goleiro. Defesa fácil. Cavani. Chegamos aos 40 minutos da segunda etapa. Vitória magra até aqui. Tá acabando. E o Boca acredita ainda no empate. Minutos finais de jogo. A frente no placar pra alegria da galera. A vantagem, no entanto, é apertada. Tem jogo, Caio. Eu acho que tem que ir pra cima. Sem desarrumar a defesa. Dois a um é o placar perigoso. Não dá pra recuar. E só se defender até o fim do jogo. Que bola pra empatar. Defendeu. Vai mostrando ser difícil o goleiro. Errou. Cobra. Atenção na área. Afasta. Rebi o escanteio. Faz o corte pro meio. Apita o árbitro. Fim de jogo.